Triante Muitos se perdem no famoso meio terno Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que rastejam as margens do destrejo A sensação de ser livre num corpo prisioneiro Muitos se perdem no famoso meio terno Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que rastejam as margens do destrejo A sensação de ser livre num corpo prisioneiro Foi das carreiras da polícia pra carreira no cartão Dos gols e na pista, pros golfe e sabão As roupas eram adquiridas com suor e muito esforço Ao ver sua peita ou não correm se eu nem precisei ver o rosto É o pão e circo no rodízio do planeta Desde os tempos antigos que relógio era ampulheta Mundo cretino te empurra na sageira Estratégia do tabuleiro é transformar o menor empresa Eu tô imune a esse necta sem me conectar Em stand by estou e vou continuar Sempre esperto alerta pra não me contaminar Esse banquete ilícito não vai me aliciar Não vou flertar com o lado oposto, não vou dar o gosto De cheiro insípido e pros meus eu sei desgosto E cada soco nesse vale faz da revolta meta E um sopro equivale uma pausa nessa guerra Várias tocadas na selva o monstro passou por aqui Estradejando liberdade mas preso dentro de si Seus conceitos e defeitos não são pra te destruir Sua atitude potencializa o impulso pra subir Nessas avenidas e ruas compõem O preço do erro você pressupõe Só Deus que absorve o coração de mãe Que pula na bala pra quebrar grilhões eu sei E muitos se perdem no famoso meio termo Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que rastejam as margens do desfecho Sensação de ser livre num corpo prisioneiro Muitos se perdem no famoso meio termo Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que rastejam as margens do desfecho Sensação de ser livre num corpo prisioneiro Muitos se perdem noongs eu sei E Muitos se perdem no famoso meio termo Foto